Bom, eu tinha mexido o Luey nesse turno na live passada, que é só para não esquecer de matar o... Ou não. E eu acho que nunca meçando não, salvando então, depois que eu passei o turno. Virar que eu tinha salvo, então é só passar o turn aqui, porque eu já mexi todo mundo nesse turno. E eles foram cometidos. Tá, é só passar... E destruir o Henrique de novo. Acontece, acontece. E aí, Frit, boa noite. Você pediu um boon. Você pediu um boon. E aí? E aí? Não, velho. Se você usar, assim, 10 MB, dá para você, sei lá, jogar online numa boa, se a internet for boa, assistir coisa em HD, não trava. Agora se tivesse muita gente usando também aí, complica. Então, o que eu tinha feito no final da live passada, era que eu tinha atacado o que sobrou aqui do Henrique Cameron. Então, vamos lá. Vamos trazer a Elfa ali para não perder o desert dela. E aí? E aí? E aí? E aí? O Henrique está quase sem cidade. Estou pensando se eu passo para ele mesmo, velho. Eu passaria a província inteira. Não sei se ele deixaria passar lá da cidade nem tanto, para Coutique. Eu acho que ele só vai deixar passar para o vooado que é vizinho, então não vai adiantar muita coisa. Deixa quieto. Vai, funciona. Tá, a legião da cova foi destruída, maravilha. Luen, vamos colocar para você. Mentor? É, ajudaria para ganhar mais XP, né? Tendo aprendido muito com os seus longos anos de serviço, esse personagem agora direciona sua atenção ao treinamento de outros. O personagem compartilhará 15% da experiência adquirida entre todos os senhores ativos e experiência de personagem mais 20% para heróis do exército do senhor. E aí, Torrão? Boa noite. Os haters estão sempre o primeiro a chegar? É isso, com certeza, cara. Os maiores fãs de qualquer canal são os haters, eles sempre estão o primeiro lá para chegar. Qualquer conteúdo, qualquer pessoa, os haters são sempre os primeiros. Os haters são sempre os primeiros. Eu ainda tenho esse exército por 5 turnos, né? Eu ainda tenho esse exército por 5 turnos, né? É tempo suficiente para a gente bater aqui em... Bastone. Aí provavelmente eu tenho que brigar com os elfos. E aí provavelmente eu tenho que brigar com os elfos. E definitivamente não será legal. Qual é o level 3 desse daqui? Fornos. Fornos grandes e geralmente usados pelos oleiros da região, que levam suas mercadorias para assar antes de vendê-las. Protector dos randos. Ah, eu ia vir pegar esse tesouro, né? Neste local, o antigo altar em homenagem é um deus esquecido. É um lugar repleto de poder. Quando seus seguidores se aproximam, runos furiosos começam a brilhar sobre o altar. Um sinal que serve de alerta. Decida, barata uma voz profunda. Ahn... Bônus de batalha. Tá, base de Maflan. Top. Esse é o melhor aí. Mais algum tesouro aqui perto? Aqui. Só que aqui dá atenção. Aqui não dá atenção? Tem um pixel aqui que não dá atenção, calma. Deixa eu ver se é um pirata do caribe. Aqui. Aqui não tava com a caveira. Foi tapeado. Tá, pode colocar você... Reposição. Edu e Meg, boa noite. Não, mas eu vou batendo o Grom primeiro sim. Guardião. Sim? Então, eu vi que o Valhalla chegou neste time, mas é aquilo, né? O jogo da Ubisoft na Steam, você compra ele lá. Só que na hora que você vai dar play, ele abriu aquela merda, aquele Uplay, e você tem que abrir o jogo por lá. Então, é a mesma coisa que nada. Quando ficar 10 reais, eu compro. Vamos fazer guarnição aqui no Santuário de Banan. Quem chamou? O que? Então, comércio. Bem-vindo ao Império primeiro, né? O Império quer ser meu vassalo, velho. O que que tá acontecendo com essa campanha, velho? Todo mundo quer ser meu vassalo, gente. Que coisa, não? Que coisa. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu tenho a força pra fazer. Hum... E aí, meu povo? É, pior que já tive campanhas que minha relação tava muito alta, mas ainda assim... Os caras não queriam fazer vassalagem novamente. Viu o mod de anões com lanças e montaria? Eu acho que eu coloquei isso aí na coletana já, Meg. O Império... O Império... Então... Sim? Vem então! Só o Deus do Sigma quer ser meu vassalo. Claro! Quem chamou? Eu preciso mandar um exame pra ajudar lá, velho. Acho que eu vou mandar esses bandidos pra lá depois. Aqui, depois se colocar a muralha, o Grom não vai fazer mais nada. Teclis está em comando. Teclis está em comando. Eu vou considerar qualquer exame. Tá bugado essa diplomacia? Vem lá! Vem lá! Eu vou diminuir esse garrison. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vou pegar uma área errante aqui. Eu só preciso voltar pra recrutar. Ele está level 4 aqui a parada. Vou pegar até Cavaleiro do Grau. É que com a abertura não tem como se fazer aquele negócio de... Ah, eu vou recrutar um senhor aqui pra recrutar a unidade pra mim. Depois eu passo pro outro exército, né? Porque aí só o Cavaleiro do Grau já vai ser, sei lá, 1000 de manutenção. Ah, o outro eu não vi. Vamos ver como é que estava. O da Sierra? É... Acho que eu vou ter que ligar o meu ventilador senão eu vou morrer. Mas vou tentar aguentar bravamente o máximo que eu conseguir porque o ventilador... Eu não sei o volume que eu estou falando quando eu ligo ele. Às vezes eu estou aqui falando e tipo... Ah! É isso aí, blá blá blá! E eu estou gritando quando eu vou morrer depois da gravação. Do you wish the ladies favor? Do you wish the ladies favor? Não, não vou fazer nessa militar agora não, amigo. Você já confederar essa Midland aí, hein, Cal France. Tá difícil, velho. E eu vou ter que confederar com a Carcaçonne porque eles estão de aliança com os Elfos, né? Se eu atacar os Elfos depois é que eles vão querer me atacar também. Aí a Fala Feiticeira eu não quero bater nela. A Fala Feiticeira de quem não está na coletânea. Ele não está na coletânea? Ué, eu achei que tinha colocado. Espera aí. A minha chinta é meio doida hoje, velho. Ela tá aberta, mas fica meio que minimizada o tempo inteiro Cadê, cadê, cadê? Será que eu coloquei na coletaria errada? Ah Eu tenho 3 aqui Ah, não tá lá mesmo não Colocar aqui Tem muito modo de anão, velho, pra coletaria Muito mesmo Totalmente não intencional Não, não era polearm, isso que eu tinha visto Eu acho Spear goats Não, mas eu vou colocar isso daqui Esse aqui tem mais unidade Beleza, está colocado Minha pedra está pronta Vamos, para a senhora Eu vou ver você Abadia Lamaizontal A tempos, o mosteiro de Taal, o deus das áreas selvagens, é alvo dos campeões da magia, devido à obsessão do abalho do local em armazenar artefatos que perturbam o equilíbrio da natureza Beleza Beleza Pode atacar a guarnição aqui Pode atacar a guarnição aqui Esse herói está foda O herói está foda O herói está foda Moço Poe O herói está foda O herói está foda Eu sei quem sou Eu vou voltar a ele assim que eu bato no Grom, velho. Só tem uma cidade, só. O poder que nos circunda... Isso aqui é a mesma coisa, né? Que eu já li. Ah, não. A névoa encobre o chão e teima em ofuscar o caminho, mesmo diante da marcha dos seus seguidores. Eles se aproximam de um lugar que emana um poder antigo. É uma força intimidadora. Mas aqueles que se atrevem a caminhar por essas terras podem ser recompensados. Segunda profecia, arrebiscado no mapa. Poder da ira. Acho que esse aqui é o frenesi pra todo mundo, né? É. Minha reputação me precede. Estranho fora! Sim? Trabalhado pela torre branca. Minha filha, vem até aqui. Secaremos o Grom em conjunto no próximo turno. Mesmo Archmage... Não. Realmente não quero deixar o bordelão na mão do Dave, não. Isso daqui cinco turnos... Vou focar em pegar aqui a... Heráutica de Carcassone. Que essa daqui vai demorar um pouco pra chegar lá, mas... Enfim. Pra confederar a fada. Por que essa daqui vai demorar um pouco pra chegar lá? Melhor? 60? 60 aqui em cima. Em Albion. E aqui tá uns... entre 25 a 30. Eu quero ir pra lá. Por a luz da senha! Ok. Passa aí. O que é isso? Deixe o suprimento! Acho que eu tô entrando na menopausa, tu só pode, já pensou? Caos, filha! Não é possível! Silvana quer atacar o Império! Obviamente estamos aí para ajudar! Gron saiu correndo! Asa Zé, tá do outro lado do mundo! Asa Zé do céu! Você vai puxar uma galera aqui, viu? Olha isso, velho! Você foi escolher a melhor pessoa para declarar guerra, só te digo isso! Toma aí! Tudo isso de guerra para você de graça! Ou mais um? Toma aí também! Já tenho meus próximos destinos então! Mendigo dos Mares! Tchau! 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 Você vai fortalecer a garrafa. Traga-lhes a DOOM! Eles vão sofrer o poder de Saffari. King, eu vou prevalecer. O Gron não faria. Você está em marcha, né, Gron? Vamos lá bater nele então. E aí vai garantir que morre todo mundo. Tá, eu vou ter que bombardear os arques grandão, que esse é o meu cavalinho vai morrer. Com vocês aqui. Spearman and Arms! Spearman and Arms! Seja uma é, não é. Seja uma é. Seja uma é. Beleza! Honora a senhora! Estamos prontos! Seja uma é. 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 Beleza, pode incomodar a vida deles aí. Maldita árvore é indestrutível, né, velho? Pouco saudade de que eu tenho de tacar coisa de fogo em árvore no Total War e ela pegar fogo completo na floresta, velho. Era a coisa mais satisfatória que tinha. É da árvore aí, gente. King Lu e Lyokun! Pega-a! Pega-a! Codidão, estuda! Carrega! Carrega! Esquirem eles, Fluxo! Aproveitar que esses caras estão se isolando aqui, a gente pega eles Pelo menos agora parece que eles finalmente estão vindo pra cima Mas dá pra aproveitar Vem pra cá vocês também Tá, primeiro que der a cara aqui Honore a senhora! O rei Lu e Lilco! Pegue eles abaixo! Nunca deixe outros! Acabou por outros! Nós servimos todos eles! Vem aí, velho! O que você quer? Sai fora, sai fora! Leque o vento! Sai fora, sai fora! Tá vendo os trolls aqui Opa! Primeiro golpe da noite Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Pegue isso! A senhora vai fazer! Essa é a minha raiva! Entendido! Lá! Pelo menos! Não! Não! O rei Lu e Lilco! Quem é? Pelo menos! Beleza, consegui desgrudar aqui Só sai, só sai, só sai Para o Grail, façam os movimentos, rapidamente, nós somos eles! Quem aqui está fora da formação, você... Os cavalos ficam presos ali ainda, mas vão torcer para minha cavalaria não voltar lá São cavalos! Os cavalos! uniformem! Os cavalos! Escute! Os cavalos muito bonitravam! Por uma vez, o dano que está dando é isso não é brincadeira. Knights do Elm! Estão movendo a batalha! Prontente! Clique nossa terra! Prontente para a batalha! O campeão das mulheres! Prontente para a batalha! Encontre a senhora! Prontente para a batalha! Passe! Prontente para a batalha! Prontente para a batalha! Peguei! Estame com a batalha! Não temos alcança! Se esforçamos! Arqueiro com dano explosivo é sempre bom, né velho? Levanta a voa aí, meu filho, sai daí! O Paladino não está batendo, né? Se tivesse batendo, já estava morto. Pegue aqueles comunistas, eles não estavam maluco. Meu Peraí, Grom! O Paladino é um chão! Três de vida, Grom! Os senhores derrotados! E veja! Para o rei! Para o rei! Por favor, desce a senhora! A senhora é o rei! Coloque o vento! Nights of the Ring! Heróis de Antonyia! Father King! Vem, oxe! Vem! Vem! King Luan! Salvi! Então vai lá! Ah, dá a volta aqui de novo! Olha que o tamanho do cavalo, velho! Vem! 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 Ah, volta, 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 volta... Em vez de uma vez! Pode se divertir a arma de arma. Rápido, nova formação! Lembre-se de seu caminho! Rápido, Rápido! Rápido, rápido! Muito bem! Ataque! Rápido, pronta! A senhora me protege! Rápido para a batalha! Rápido, Rápido! A senhora foi escolhida! Rápido, Rápido! Vai segurar os tronze pra mim? Nós obedecemos! O que você fez? Só que tava legal ficar brincando de bobinhos com esse cara... Vai estar em marcha? Não precisa perseguir, não! Ah, beleza! Então, se conseguir, me ensina o que eu faço aqui! Aí eu deixo rodando enquanto eu tô trabalhando... E deixa aberto! Beleza! Eu pego os real e... Toda hora que aparecer aqui eu já peguei ele! Bandeira da chama eterna! Essa bandeira arde com fogo insaciável! Banhando seus portadores com armas manejantes e olhos fulgurantes! Ih, ele perdeu o bordelô, hein? Muito bom! Vou pegar pra mim! Vigilante do Peso! Aí é foda, né? Aí eu acho vacilo esse nome aqui, né? Porque Vigilante do Peso é o nome daquele programa... Não é brasileiro, mas a tradução é Vigilante do Peso! Porque os caras pegavam os gordos pra fazer perder peso lá... Nossa, era muito fácil despregar! Quanto maior eles são... Derrotou o Grom a ocupança! Reloção diplomática das mais 10 com os Elfos Nobres... Atributo e causa a pavor ou toca o Capeles Verdes... Para todas as unidades do Exército! Maravilha! Ele não chega ali na cidade, né? Aparentemente... Nem se eu quiser agora... Vigilante da senhora! Hum... Pode colocá-lo, hein? Tem mais vida! Não, é que é isso! Ele vai... Não precisa nem nos preocupar! Nós não temos nos... Protector do Reino! O Dutido é o objetivo! Ah, esse é o Dutido de M.C. A C.O.R.A.R.D. O Dutido é o objetivo! A força e a sabedoria que eu espero já que eu ajudei ele, né? Valiante Lorde! A glória da senhora se abençoe! A glória da senhora está todo zero bala! A glória da senhora está todo zero bala! Agora tem-se todos eles! Não tem os pontos de caixa! Não tem o que você vai usar! Agora eu vou pegar os tesouros e o Trog tá retinho E agora eu vou pegar você pra vir aqui para pegar ele Vai lá! Vamos precisar de uma avião no campo para vir aqui Vamos precisar de um agente no campo ali para brigar com esses malditos... Tudo bom! Os vampiros e os demônios estão ali, velho. Defender das frutas! Strength and honor! O Sinabrio, também conhecido como Pedra de Sangue, é um mineral que contém mercúrio, almejado por alquimistas e tintureiros. Ah, Sinabrio. O que é essa pedra? Só que curiosidade. Sinabrio. Como é que eu já vi essa pedra na minha vida? Ah, é essa pedra. Parece a Chocolatada Congelada. Algumas fotos aqui. Aparece a pedra que usaram para fazer a Pedra Filosofal do Harry Potter. Para a referência aí. Sei que a Pedra Filosofal é feito em prática, não sei. Ah, Maupaz nem tanto, né, velho? Maupaz é bala muito forte. O Hakkart está lá embaixo. Ainda tem os escape do clã... Oxiote. Tem o Kairos no deserto do sul. Ele está sempre ganhando. Só que ele foca em atacar as selvas do sul ao invés de atacar a Lustre também. Mas o Goroque fica lá firme e forte, peitando todo mundo. A única desgraça que tem na Lustre é a própria Lustre, que é um inferno para quem não é lagarto. Opa, é bom que você entreguer comigo, porque aí o Tyrion vai querer ir para cima de você, porque ele não estava indo antes. Caralho, maior chuva aqui, hein. Se eu sumir caiu a força. Caralho, maior chuva aqui. Pegue a força! Caralho, maior chuva aqui. Guardião! Estou saindo! Estou saindo! Eu vou diminuir a força. Caralho, King. Guardião! Ataca! Estrela! Estrela! Eles são inocentes. Ulfwan prevalece. Asurion prevalece. Lá eu tenho que ir. A senhora vai! Mesmo as coisas de sempre. Ninguém? Já imaginava. Subiu de nível acima do nível 20. Linha de visão de campanha mais 7%. Vagabundo! Campeão da senhora! E aí, Júnior, boa noite! Pode colocar a vida aqui de novo. Maga, pode colocar... Aura da Dama. Aprendices também recebem a benção do Espírito da Dama. Ganhando a resistência e ataques mágicos. A habilidade passiva é a hora da Dama. Resistência Feitiços mais 10% para os aliados em volta dela. E Paladino, bônus de vestida. Ah, eu sou o sangue do Espírito da Dama. Ainda mais no universo de Warhammer, onde acontece coisa pra caralho no seu dia a dia. Não tem tédio. Caralho! Hoje veio o Homem-Fery que me atacou. Caralho! Hoje vi um Orc. Caralho, meu vizinho me atacou. Caralho! Peste! Hoje não acontece nada. Minha reputação percebe-me. Você procura a chumbo. Você procura o conselho? Maior! Senhor! Minha vida, por todos! Eu vou fazer o que eu posso. Diplomacia, algo mudou? Sigmar. Quem chama? O que? Avelorn, o Radiante! Aqueles que pensam a verdade são sempre bem-vindos aqui. Eu vou usar meus hermosos. O Império! Então... Quem chama? O que? O que é isso? Por a luz da senhora! Ela não tem tempo pra isso não, velho. Tá muito ocupada sendo minha esposa, quer dizer. Uma das outras Rainhas Eternas... Oxe, mas teve outra? Quem que foi a outra Rainha Eterna? Pra mim eu só tinha ela, velho. Já que a Rainha Eterna é tipo a Elizabeth, tá ligado? É, a Fala Feiticeira é a escolha mais... É tão óbvio ser a Fala Feiticeira do Lago... Que de ser tão óbvio parece que não é. Mas eu também chutaria que sei que é ela, velho. Mas ela gosta de ficar falando... Ah, não sou eu não, gente. Não, que isso, gente. Não, que isso. Gente, não, que isso. A Dama do Lago era uma aleatória que foi tomar banho num rio ali. Falaram que era a Rainha. Se é que era uma Dama ainda, né? Vai que era um cara de cabelo longo, velho. Foi tomar um banho pelado lá. Sei lá, né? França é foda, é só como é que é. Ih, rapaz, achei a chavinha do meu celular que tava procurando esse vídeo. Você está bem, hein? Você vai... Agora vai, hein? Agora vai pra puta que pariu. Agora vai pra puta que pariu. Eu estava indo ajudar o Império, gente. Eu juro. Eu estava indo ajudar o Império, gente. Eu juro. Mas assim fica um pouco difícil. Ah, eu acho que eu não cheguei a ler isso aqui. Enfim, só porque vai sumir depois. Deixa eu ler de novo, caso eu tenha lido. Durante uma busca sagrada, encontraram uma peça de armadura com a heráltica de um lendário guerreiro e trouxeram um artefato ao Rei Luen. Aglulf já foi um grandioso Cavaleiro do Graal, cuja espada seifou milhares dos monstros mais pérfidos do mundo. Com uma armadura de brilho encantador, ele atraiu os inimigos ao combate. Não se sabe o que houve com Aglulf após o derradeiro combate, mas anos de desuso deixaram cicatriz no equipamento. A armadura está frágil, pois o elo mágico entre brilha e a durabilidade esmorece. A única forma de restaurá-la é recorrer a um mestre artífice para derretê-la e reforjá-la ao esplendor de outra hora. É... é boazinha. O menor fulgor de luz já reflete intensamente nos olhos do inimigo. Portanto, se evitar olhar diretamente para a luz refletida por essa armadura... Pera, hã? Ele entra em uma mão em um mestre artífice. Ele entra em uma armadura de um mestre artífice. Ele entra em um mestre artífice. Ele entra em um mestre artífice. Leramente pelas medias artífices. Alguém é um mestre artífice? A senhora me chamou! Você sabe quem eu sou? Eu vou lá... Eu vou lá... Eu vou lá... Eu vou lá... Não! Armadura lendária, 30 de armadura, armadura rara, 35 de armadura e regeneração de passiva. É, a facção não tá abandonada, né, João? Nunca teve DVC da abertória, desde que lançam. Você busca o favor da senhora. Se a senhora quiser... 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 A senhora... Sim... Sim... Eu vou te abencar... Minha força... Se bem que eu não vou precisar de um exército aqui... Uma hora antes da glória... Ficar antes de sair... Lua! Vá para Glória! Mas eu dou uma camperada depois na capital Level 3 E Gizorelx Aqui também tem marco, né? Aqui tem Não é a melhor coisa do mundo, mas... Tá bom E aí, Karl Franz, boa noite Falta alguma tropa fora da Breturi Que ainda não tá no jogo? Cara, não sei, velho Opa Percando no lugar errado, desculpa Sim Tudo bem, Sig... Então Vem então Apenas o guarda do Sigma Junte-se a mim, Albrecht, junte-se Estão tentando salvar vocês Já que o Império não unifica a Bretonha, eu unificarei Oh, o Império quer dizer Os Sigmas vão vir em paz Certo Kizle Nosos filhos são de Aran Você é acreditado Tudo bem? Eu... Sim? Para a Bretonha O que é o Império? O Sigmas vai... Você está em Ecos Elfos Apenas as ombriadas Sim Nómades do vento incandescente Ou melhor, ou pior, são 40 mil reais por cima, né? Mas só pela cor comercial eu vou, do futuro que pode surgir, eu vou aceitar. Carcaçom quer ser vassalo? Quer não, pô? Sigma com o Império. Quer não. Tá aparecendo pra aliança militar. Doc, essas vezes. O que? Vassalo é só os Imperiais que quer ser meu vassalo. E Carcaçom eu não quero confederar, porque eu quero pegar a cidade dela também. Nova, você sabe quem eu sou? Vamos pegar os Corraça-Fera de Bastoni. E esses caras aqui também, os Regimento Peregrino de Batalha. O resto vai ser muito zoado. Eu vou conseguir manter aqui. Embora minha renda tá assim com 1.900, né? Daria pra manter um Cavaleiro Missionário, velho. Tá, eu vou manter esse Cavaleiro Missionário. 1.200 aí, mas é pra uma casa nobre, velho. O que você tem de melhoria aí? Pode colocar o ataque do Espetaçador mesmo. Resistência Global. E esse aqui é a armadura, ataque e defesa corpo a corpo. Já tá um exército mais ou menos aí. Com 4. Vamos colocar level 3 esse daqui. As Pedras Vulgan. As Pedras com Runas tem origem desconhecida, mas ostentam uma miscelânea de venerações dos diversos povos que habitaram Álvio. Aumentar a renda gerada na província de 2% para 5%, os ventos de magia de 5% para 10% e o controle de mais 1% para mais 2%. Você não sabe nada, Jones Dwayne. Eu sou o sangue de Gilles. Cemitério de Galeões. Se eles pegaram o Cemitério de Galeões, eu vou aplaudir, velho. Porque acho que faz, sei lá, umas 10 campanhas que eu não vejo ninguém pegando o Cemitério de Galeões, velho. Depois eu olho lá, Matheus. Agora que tem esse negócio de rota marítima, costa dos vampiros é maravilhoso de jogar. Acho que a Alpha vai embora agora nesse turno, né? Então ela não estará por perto para me ajudar. Que é uma tristeza. Tá legal esse negócio de roubar o exército do aliado, velho. Dá um adianto muito bom. Mas também como eu tenho tanto ponto de aliado por estar com o vassalo, né? Eu posso solicitar o tempo inteiro aqui, então. Pô, é meu de novo. Zero problema. Usarei muitas nessa campanha, pelo visto. Finalmente estou em Marimburgo, meus amigos. Traitado pela torre branca. Poxa, mas eu mexi ela e perdi o movimento. Quer dizer, eu peguei ela emprestada e perdi o movimento. Então tá bom, né? Absolutamente não. Melhor não. Barqueiros. Os rios do Império são artérias vitais de comunicação e comércio. Subo de nível em Marimburgo. Renda de tarifas comerciais, mais 6% para toda a facção. Tá? Vamos ler aqui o porto. Doca de Marimburgo. Nossa, como tá nerfado. Era 6,6 no primeiro nível, velho. Marimburgo não é um lugar seguro para se visitar. Embora as riquezas que transitam por lá justifiquem o risco. Renda gerada mais 200. Crescimento mais 20. Renda de tarifa comercial mais 10%. Produção de recursos comerciáveis, mais 5% para toda a facção. Bahia de Marimburgo. A Bahia maior de Marimburgo encontra-se após o mar de Manansport. Logo à frente da ilha de Hidiker. A renda gerada vai de 200 para 400. Crescimento vai de 20 a 40. Renda de comércio de 10 para 20. E produção de 5 para 10. Investida mortal. Investidas, choques e duelos por pacorpo sangrentes é infinito. Nunca acabará. O que tem corrupção de Kornegay? Assim como é impossível. Protector do Reino. Glória se espera! Um passo muito longe! Ninguém! Minha força e a sabedoria são suas! Madness! Não! Não há chance! Ele está pronto! Pega uns arqueiros de veneno! Do de fogo, já que vai vir troll! Eu vou ver o que é feito! Valiante! Sim? O Lio! Eu vou ter um uso, né? Sim? Você me precisa? Você me acompanha? Ah! Os britânicos vêm para Pâle! Senhor de A... Acheu, senhor! Posso ajudar? Então? Quem me chamou? Eu sou o sangue de Gilles! Senhor! Minha reputação me acompanha! Ele nasce na capital ou é em cima do Luwin? É em cima do Luwin, né? Se ele nascesse aqui em cima, eu colocaria ele em um dos exército aqui, velho! Senhor de Guatonia! Eu não vou usar o Cavaleiro agora, não! Olá Boris! E eu vou ver se ele está dentro do meu poder de dar. Você! 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 Você sabe quem eu sou? Você escolheu a sua própria casa, filho! A glória da senhora está em você! Conrad! Você escolheu a sua própria casa, filho! A glória da senhora está em você! Conrad! Conrad! A senhora! E a minha direita! Aqui é o nosso país! O mais adorado! A destino está lá! Não! A senhora vai! Tem... A minha mente está dizendo não! Mas o meu corpo... E aí, gente? Maremburgo de vassalo! O que vocês acham dessa ideia? Maremburgo não é império! Mas o Maremburgo não é império! É bom lembrar! Não é império, não é Bretonha! Não! Então... Só vou apelhar aqui! Impérvio! Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo! Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas! Liderança mais 10! Bônus de vestido mais 10%! Ok! Pergaminho do Âmbar! O pergaminho de lace, o transe Âmbar! Moral dos inimigos é ceifado conforme eles se tornam Âmbar! Ok! A senhora foi escolhida! Pode vir para cá, Luen! Adeus, Maremburgo! A melhor coisa é ter vassalo, João! Tem que pegar algum território e algum lugar bem merda para passar para Cotique, velho! O campeão da senhora! Liderança! Indomável! A vontade indomável e presença firme desse líder torna seus seguidores inabaláveis quando enfrentam o perigo! Ei, Glanchal! Boa noite, tudo bem? Aqui, vou melhorar essa daqui! Mina de Sinabria! As minas de pedra de sangue são escavações maiores para quando se descobrem generosos depósitos de Sinabria! Show! Aqui vai para o level 3 a muralha! Artois vai para o level 3 também! Estou jogando com o Kuhune! A facção do Luen Lyonker! Você pode colocar o treinamento básico! Vem para cá, tenta atacar a profundidade desse cara ali! Não! Vamo lá, vamo lá! Boa! Guarda costas! Em grandes metros, por isso é fácil demais acabar com uma faca nas costas! Repetou uma ação de herói fracassada contra um personagem! Pô, eu tava te elogiando, cara! Pô, eu tava te elogiando, você faz isso comigo, cara! Aí é foda! Tá! Só fracasso, tenta que esse cara aqui venha! Eu trago a Assyrian! Tá, vamo colocar a guarnição! E aqui temos um Marpen! Nossa Senhora, velho! Calma aí! É... Capela de Manã! O culto de Manã é mais ativo na borda oeste do Império, onde as águas do Mar das Garras batem contra as pedras, a costa de pedras através dos poderosos rios que são drenados para o reino! O culto de Manã foca nas práticas dos assuntos relacionados ao mar e seus membros normalmente são vistos como navegadores, pilotos e marinheiros habilidosos! Ter um sacerdote de Manã na sua embarcação é considerado uma muito boa sorte! O culto de Manã participa de um papel vital nos barcos e comércios do Velho Mundo! E muitos governantes procuram ambiciosamente através dos mares para... Ah tá! Muitos dos ambiciosos foram interrompidos de sua ambição por não pagarem respeitos apropriados ao culto! Inimigos do culto dizem que abusam da sua posição como reféns dos mares, segurando o acesso aos mares e pedindo resgate para liberar o acesso! Mas todos pagam as taxas que são solicitadas! Não fazer isso é convidar a fúria de Manã! O culto é excepcionalmente poderoso em Maremburgo, onde a Matriarca e o Alto Templo tem um grande poder político! A Matriarca lidera o Alto Templo diretamente através da Ordem do Albatros e muitas Ordem Menores, mas deixa a administração de todos os templos, todos os outros templos, para os sacerdotes locais! Em tempos de crises internas e externas, a Matriarca pode ter a mão firme e liderar o seu culto... Mas essa é uma situação muito rara do que o culto tem que executar... Coletando tributos, treinando iniciados e interpretando escrituras! Apenas quando uma discordância que não pode ser resolvida localmente é que a Matriarca é chamada para advogar nesses assuntos! Caralho, foi foda! Então eu vou ganhar uma habilidade... Uma habilidade? Ancillary? Não sei... Eu vou ganhar alguma coisa, acho que é um seguidor na real, né? Sacerdote de Manã, desgaste menos 25% por alto mar, recife, turbilhão e tempestade para toda facção... E com opção menos 3, ele dança mais 4, voltar no mar para toda facção... Uh! Cansei! Gazon, boa noite! Pura magia! Esse cara põe um mar que é uma redação do Enem, velho, mas eu adoro ler essas coisas! Me incomodo, não! Crassia, pode ir pro level 3! Nagarit! Ahn... Pode colocar esse daqui, level 2! Turuturum! Eu vou lhe indulgir! Ah! Lokir! Joguei com o Lokir também! O Sr. Kraken! Quem mais? Quem mais? Hummm... Acho que foi só esses 3, na real! Hummm... Acho que foi só esses 3, na real! Hummm... Acho que foi só esses 3, na real! Você é um guest no meu realm! Você vai actuar como ele! Eu vou lhe dar certo! Eu vou lhe dar certo! Eu sempre coloco uma ótima pra transformar as unidades dos elfos negros em mulher! Pra fazer exército de waifu camoráfico mesmo! A que ponto chegamos, Brasil! É o Fusnobre, já joguei de Alerio, já joguei de... Belenar... Belenar... Já joguei de... Alifianar... E acho que só! Cara, é o Fusnobre, faça cor comercial até dizer chega, velho! Essa é a dica! E... Não, o Eltario não gravei a campanha dele! O Eltario eu só joguei no dia que lançou a DLC dele em live, mas eu não cheguei a gravar! Mas eu vou jogar com ele um dia ainda! Fossos de irrigação. A irrigação garante a hidratação dos campos e a alimentação do povo, não importa a estação. Renda gerada por todas as fazendas, mais 4% e manutenção menos 5% para unidades de infantaria. Tá, agora vamos aqui para a heráutica de Carcassoni, que precisa confederar ela. E o Troca tá vendo com full stack aqui em cima. Eu tenho que manter minha vaga toda! Não! Minha reputação me precede! Não! Ótimo! Opa! Opa! Vem pela sarnia! Opa! Vem pela sarnia desistir! Muito bem, eu vou! Minha força e a virtude não são vaga. Ei! Opa! Virtude da Empatia. Camponeses lutam com mais vigor e firmeza quando liderados pelo bom exemplo de um senhor honrado. Tchê, esse aqui não combina muito, mas tudo bem. Dimensão da Hora de Liderança, mais 25%. Você sabe quem eu sou? Protector do Reino. E terra abençoada aqui pra você. Senhor e Heal. Esse cara tá precisando de uma maga, né, Zerrsten? Poção da Força. O negro de licor viscoso deste frasco de vidro austero é uma poção de força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Ok. Concluiu o voto aí. Boa, Napoleão. Agora a gente pode pegar cavaleiros. Errantes. Seus feitos em batalha nobres e gloriosos chamaram a atenção da Divina Dama. Ela acha justo lhe abençoar. Uma recompensa pelo seu heroísmo. Agora você brilha com um novo resplendor. Não deixe nenhum inimigo obstruir seu caminho. Tenda a Dama como sua espada e escudo. Não tenha piedade e acabe com o mal em nome dela. Maravilha. Maravilha. Nenhum obstáculo me deterá. Nenhuma súplica de ajuda me julgará indigno. Nenhuma lua me evitará duas vezes, pois jamais repousarei. Dou meu corpo, coração e alma a dama a quem busca. Ok. Esse aqui não. Vem ser uma batalha de cerco e uma região de clima desértico ou de céu. Esse aqui é meme, né? Não tô perto de nenhum dos dois. Manan, batalha no mar. É mais fácil de fazer. Reino greiro, homem e fera, pele verde e elfo, negro. Não tô perto de nenhum. Então vamos pegar manan. Só vencer uma batalha no mar já era. Fanatismo. A fé acelera os pés do devoto. Velocidade mais 10%, defesa corpo a corpo mais 4. Presente da dama, uma boa. A bênção da dama protege seus seguidores, permitindo que eles resistam a ataques físicos. É similares ao escudo da maga, só que pra resistência física, né? Pra dar resistência mágica. Agora, é isso. Vamos sair. A estratégia de pulmá-los sem mods é você tentar manter a sua possessão controlada, porque senão você tá fudido. Fazendo meu caminho? Separante da everlasting. Separante do pessimista. Mesmo o Archmago dormir. Tem algum nome agulhado? para eu recrutar para o outro carinha lá. Um momento, um momento. Cara, a possessão é porque o Malos tem um demônio dentro dele, quando você vai jogando, o demônio vai tentando assumir o controle. Aí você tem que tomar uma poção lá, que tem um esquema para você liberar mais os usos dela, para manter o demônio quieto. Só que se o demônio ficar livre também, você fica muito forte. Só que você dá muito debuff na facção. Herói. Tem um José aqui. José para a Maga... Tem um de Maga da Vida aqui. Eu já tenho uma Maga da Vida. Posso substituir essa daqui, Fritz? Para outra Maga? Deixa eu ver se é a próxima das feras que eu tenho aqui. É, tem uma de Maga das Bestas aqui. Então eu vou pular para essa Maga das Bestas, e depois eu volto para essa Maga da Vida. Melhor. Já tem um nome para a Maga da Besta aqui. Vamos pegar essa Ruiva Sensual aqui. Versado. Se há algo neste mundo que foge ao conhecimento desse indivíduo, esse algo provavelmente é irrelevante. Tamanha a curiosidade dele. O que você teria de mim? Show. Vamos botar a Reposição. Forma Selvagem. O Arcanista liberta a Fera Interior e usou Talfúria para transformar seus aliados em figuras bestiais. Você me honra. Você me honra. Você me honra. Qual é o mod para o Malas? Eu nem falei do mod do Malas. Mas o Malas tem alguns mods aí na oficina. Um sucesso para nós aí, amigo. Pelo amor de Deus. Nunca! Caraca, ele falou nunca ainda. Dá para transformar o Malas em mulher? Cara, tudo é possível se você estiver fazendo. Zay, como tu está controlando um exército de elfos, é através da mecânica que trouxeram para o Hammer 3 e os livros. E você pode solicitar o exército de um aliado, se você tiver ponto suficiente. Aí, como ela é meu vassalo, né? Eu posso vir em algum exército dela que não seja do líder da facção e solicitar o exército. Aí fica 10 turnos emprestados comigo. Eu posso fazer isso para qualquer um. Tipo, eu posso vir aqui na Lair e solicitar isso aqui, por exemplo. Aí eu fico com mais um exército. Você vê que esse exército está mais bretoniano que elfo. Ou do Tyrion, por exemplo. Ah, eu quero esse exército aqui do Tyrion. Está cheio de Fênix. É o que eu posso fazer? Eu venho aqui e solicito, plau. É o que eu faço com esse exército? Vou atacar o cemitério de Galeões, porque eu posso. O Arche-Mage marcha. E o Tyrion que lute. Por si. Você vai atacar o Norsk agora? Não. O Arche-Mage marcha. O Arche-Mage marcha. O Arche-Mage marcha. Eu quero aproveitar que tá fraco pra gente ir lá tentar destruir a facção dele, já. Eu poderia até tentar roubar mais um exército aqui. Tipo esse. Mestre de magia alta. Não torre! O arco-maja marcha! Eu rogo os vingos. É quase jogar com duas facções ao mesmo tempo, né? Legal isso. Eu sei porque eu não tenho o costume de usar essa facção. Talvez porque, ô, essa facção não, essa mecânica. Talvez porque em toda campanha todo mundo quer me matar, velho. O que aconteceu? Travou. Voltou. Agora se eu matar esse exército de vampiro, voltar à lua e entrar na unidade e fazer a busca... É. Tentar, né? ... ... ... ... ... Eu acho que estou ouvindo barulhos, estrelas na casa e a chuva lá fora, fazendo teco. Clamofoso, declaro ganhar no Império. Nossa, tem muita coisa fazendo no Império já, hein? Estou empregado pelos próximos 10 anos aqui no Império já. Essa é a mecânica do jogo, Glan. Essa é a mecânica de pegar exército de aliado. Essa é a mecânica desde o lançamento do Armor 3. O cara está fugindo de mim, beleza? O cara está fugindo de mim, beleza? Se ele está fugindo de mim, eu vou voltar aqui, ficar minhas tropas. Vou ficar brincando de pegar e o pombo agora não, dá licença. É... Tira esse Fidalguinho aqui. Cavaleiro do Grau é dois turnos para recrutar. Eu também queria mais um de Pegasus. Esse é aquele isolado? Pode tirar. Pega mais um Pegasus. E vamos pegar... No lugar desse do Reino aqui, que não está com melhoria ainda. Outro Cavaleiro do Grau. No lugar desse Errante... Eu acho que o Missionário, né? O seu plano é um bom. Beleza. Aí foi quase todo o meu dinheiro, mas as cavalarias agora estão... Só voltam com essa daqui, né? Cavaleiro do Reino normalzinho também. Então tem que colocar umas infantarias aqui, tem que ter infantaria melhor já. Escudedo, infantaria e tal. É bem mais tanque. Mas no próximo turno, aí, quando liberar a slot, eu recruto. Eu estou com a Copa de Renome aqui. Não sei se eles arrumaram nesse patch, até achei estranho que tinha comentado. E mesmo se foi você que tinha falado, como... Que a Bretonha estava sem regimento? Enda o Blackguard. Então, sei lá, bicho. Tá normal aqui. E aí, cara, vai tentar desembarcar aqui de novo, no mesmo lugar. Muito bem, se você insistir. Isso vai ser assim. Valiante, Senhor. Glória se espera. Se a senhora quiser, eu vou lhe indulgir. Aí daí, entra aí, amigo. 55 mais 55 é 110. Aí daí, entra aí, amigo. Com o fio 100% de emboscada ali. Com o fio 100% de emboscada ali. Tá, os exércitos que eu peguei emprestado. Dá licença. Seja, mestre de magia. Olha eu chegando no cemitério de Galeões. Era só isso que tinha que fazer, Tyrion. Olha que difícil que é. Era só isso, maluco. Só chegar aqui agora pra stromar o mato. Trainado pela torre blanca. Mágica da forma mais pura. Seja preparado, Assur. Eu sei a minha destinação. Obrigado, Shadow. Vou colocar a guarnição nessa delas do chumbo ali, hein. Mas é muito caro. Do you wish the ladies... My royal majesty, Katarine. 5.000 por anexo militar, velho. Não. Só uma incrível força 2 agora na campanha. Do lixo ao luxo, né, velho? Cícero tá na pior porra. O cemitério de Galeões também tem uns buff legal pra você ficar imune a atritos. Então provavelmente eu vou ficar com ele ocupado lá. Ou eu deixo pra algum elfo cuidar pra mim. Talvez escotique. Procuro o mod aí depois. A lariol 50% more radiant. Acho que eu sei o que mod é esse. Dois grandes raios de... Radiosidade que ela tem, né. Muito obrigado. Que? Falhou em busca? Não acredito. Galera da oficina não pode ver um personagem feminino que quer botar peitos. Até nos masculinos. Afinal tem o do ar aqui, ó, né. Tá porra, levantou o totem aqui. Minha reputação precede-me. Mas dá pra atacar esse comédia. O problema é que não vai pegar reforço. Vou ter que desembarcar ali. Mó rolê. Você sabe quem eu sou? Por agora, sim. Muito bem, se você insistir. Eu vou derrubar aqui. Eu vou derrubar. É, mas sozinho ele não pede se exerce não, velho. Ele precisava prestar reforço. Ainda mais que é o Trogue que tá aqui. Lorde e herói. Você busca a senhora. Mocilón, já que você não tem marca, vamos fazer um negócio de catapulta aqui. Aproveitar. Você, minha filha. Nunca. Esse exército de Vanampiru tá bem machucado aqui, hein. Vai, cara, é agora. Você consegue. É agora. Lunacy. Meu Deus, cara. Vamos botar o nome do paladino pra Zangia, porque ele é especialista em fazer fracassos, velho. Caralho, mano. É incrível, o cara só perde, velho. Eu vou derrubar primeiro. Ah, põe assassinar. Assur, sorcerer. Eu sou o fim deles. Os vinhos da magia nos guiam. As suas vidas para o coelho. Talento limitado. Talento limitado. Talento limitado. Talento limitado. Campeão da liga. Servante safari. Escola Suprema. Pronto-se. Os vinhos da magia. Nós não precisamos ter medo de nossos léssores. Eu trago o fogo do Azurian. Azurian, peça eles. Asurian, peça eles. Althuan prevalece. Asurian protege. Asurian, peça eles. Asurian, peça eles. Como é que você pilha... Althuan, peça eles. Althuan, peça eles. Althuan, peça eles. Meillas da magia. E vai ter que cagá aqui pra Kautik. Cuida aí, Kautik. high magic. Embrace the night. I see the wind. They send us! Caralho! Estou flutuando! Minha mage! Minha mage! Se a senhora pudesse... Não foi o meu exército. Eu sou o meu exército. Protector do Reino! Hias! Conte-me seus hermosos, meu irmão. Minha reputação... Roda de água. Força implacável da água correndo rio abaixo e pode abastecer a indústria de todo o reino. Ainda mais se for um rio do inferno aqui no Diálvio, né? Aqui vou melhorar a muralha pro level 3. O porto pro level 3 e... Hum... Esse aqui dá armadura pra exército que for defender na região, né? Ajudaria. Também dá um escudeiro de infantaria de guarnição. Mas aqui dá um cavaleiro do graal de guarnição, né? Bem melhor. É bom que esse daqui, velho. Vou dar uma oração. Crácia... Pode colocar aqui level 3. Montanha Cinzentas, level 2 de guarnição. Minas de ferro. As minas de ferro representam o trabalho subterrâneo mais comum dos humanos e anões. Aumentar a produção. Reduzir o custo de recrutamento em mais 5%. E aumentar o nível de recruto em mais 1 para multilões de japoneses, homens de arma, peregrinos e escudeiros. Mucilon, muralha e porto. Muralha e... Se bem que... Calma. Volta aqui, Mucilon. Tira o porto. Gizorelx. Sigmar's Hein. Sigmar's Hein é um pequeno entreposto do Império na Floresta de Arden. Cinquenta anos atrás, um cavaleiro bretoniano errante se tornou amigo do Império e trouxe ele de volta com ele conforme ele retornou para seu feudo. Ele clamou esse local dentro da floresta e abrigou seus amigos como camponeses até que dentro dos costumes de liberdade copiados das cidades imperiais. As vilas foram construídas em volta de um templo de Sigmar. E o seu senhor se mantém vigia nas fronteiras da ilha. Os jovens da vila têm a tradição de irem até o Império por um ano ou mais até que eles atinjam a fase adulta, né? E trazendo de volta uma esposa. Como resultado disso, a língua que a vila fala é o rei de Spiel. E todo lugar se sente como se foi... Como se tivesse sido tirado da grande floresta e colocado dentro da Bretônia. Na verdade, alguns visitantes dizem que é exatamente isso. Ponto de lealdade obtido mais 20% por alianças com o Império. Controle mais 6, relações diplomáticas mais 30 com o Império. Vamos ganhar 3 besteiras de mornição e um cavaleiro missionário. Aqui vamos colocar a Tanaria. Não é apenas a carne que é útil, pele e couro também para as Tanarias. Produção de pele é mais 45 e crescimento é mais 10. É, esse aqui é de lealdade, né? Inclusive, eu posso pegar até as vezes que tem pele emprestada se eu quiser aqui, né? Menos o do Franz. Meu Deus, Franz. Tem que ver essas tretas que você se mete aí, Franz. Meu Deus, cara. Como que você consegue? É realmente, assim, um feito, velho. Pessoal do Sigma. A nação chama. É, eu não tenho tanto ponto com ele, porque ele não é meu vassal. Quem chama? Tá, próximo turno é melhorar a Infantaria, hein? O resto dos companheiros do Grau tem ataque mágico. Hum... Tem mais alguma Infantaria aqui? Não. Só falta liberar a Cavalaria a Level 5. Tá. Só para saber. Uma hora antes da Glória. O que você precisa? Sim, Highball. Sim, pronto! Hum... O Empire. Mano, que Slave que ia ser meu vassalo, velho. É foda ser um rei muito popular, né? Não tem como. Até que Slave que ia ser meu vassalo, velho. Cara, eu recrutei normal, velho. Só se for o Monge da Bretonha que eu uso, que ele arruma essa bagaça aí. Mas, sinceramente, não sei. Porque eu uso um Overhaul para Bretonha, né? Posso olhar para você se é isso. Espera aí. O que você quer? Não. Minha Steam tá minimizando sozinha, tá louca, velho. Para de me chamar de promoção. Ah, não. Achei que tinha uma chamada. Um momento, um momento. Espera, espera. Tem que fazer alguns ajustes. Cadê Bretonha Overhaul? Hmm. Ah, cara. Talvez seja o mod de arrumar bug da comunidade, velho. Talvez. É que eu não vou ter a lice inteira do que eles arrumam nesse patch, mas... Esse é o mod que a comunidade faz pra tentar arrumar uns bugs que estão pendentes no jogo, velho. Vê se colocando ele no seu jogo aparece. Tá, cadê o drogue? Vá! Vá! Eu assento para você. Mas vou pegar dois desses daqui. Homem de Armas Real de Armas de Acid. E... Companheiro do Graal. Eu buffei Companheiro do Graal aqui no buffet. Sim, Graal Companions. Tem que ser ou Battle Pilgrims ou Graal Companions, ou Escudeiro. Vou pegar esses Battle Pilgrims. Os dois deles. Comparando os status aqui. Vocês ainda são mais tanque, né? Então vou pegar o Escudeiro da Infantaria também. Calfrance conseguiu bater no Festus, aparentemente. Isso é bom. Parabéns Calfrance. Sinta-se ajudada pelas Elfas, porque eu tô mandando esse exército aí. Não é meu, mas eu vou mandar pra ajudar, velho. Estudante de Teclis. Vai rápido. Estudante de Teclis. Escudeiro Supremo. Estudante de Teclis. O Lorde de Nagaroth. Minha força e a sabedoria são... Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Nunca vi que você falha pra salvar o jogo Minha Steam tá meio louca, tô falando Teria que salvar manual Minha Steam tá louca Cadê meu save da nuvem? Entendi não, hein Salva sem ser na nuvem, meu filho Caraca, bicho Tá nem marcado salvar na nuvem Rapaz, salvou? Não tá marcado pra salvar na nuvem Por que você não consegue salvar, velho? Acho que vou ter que reabrir minha Steam, pelo menos Tinha save ali de salvamento rápido? Tem, ué Não faz sentido Qual era o seu voto mesmo? Tecnologia, né? É Eu tenho que fazer os votos, pô Faz parte de ser bretoniano Não, não é espaço não Minha Steam tá meio louca, velho Toda vez que eu dou na auto-tube Ela tá fechando aqui Não tô olhando mesmo Isso até antes de eu abrir a live Sei lá por que Se a coisa eu salvo aqui na batalha Eu reabri o jogo É, peraí Esse aqui tá salvando normal Mas por algum motivo salvar o outro negócio não vai Peraí, vou reabrir as coisas aqui Só... Tinha 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 Tchau, tchau.